Olá, bom dia, eu estou aqui em falha com vocês, mas, ok, como prometido é devido, estou aqui então para fazermos a passagem da ampula número 2 para a ampula número 3 e a última, ok? Então pronto, o feedback desta semana anterior eu posso vos dizer que foi até agora realmente a semana que eu gostei mais, ou seja, a nível de resultados foi a ampula que mais me rendeu, ou seja, estamos a falar da ampula número 2 e então a ampula que realmente promete aqui um tratamento a nível de firmeza, ok? Então eu posso vos dizer que não dá, ou seja, ou seja, ou melhor, não dá vontade de parar, ok? Esta, é assim, o resultado que nós sentimos na pele, o aspecto que ela dá na pele, eu confesso que viciei, ok? Pus de manhã e à noite e ainda sobrou este bocadinho. É uma concentração diferente das outras, as outras são mais, uma consistência mais líquida, esta é mais em gel, mas está aprovadíssima, ok? O resultado, o brilho, 5 estrelas, ok? Vamos então iniciar a última semana, ok? Com a ampula anti-idade, ou seja, o milagre rejuvenescedor e então vamos para a última fase do tratamento com as ampulas, ok? Quebrar o selo, ok? Selo quebrado, vamos agitar, já sabem, o processo é exatamente o das ampulas anteriores, apenas a ampula número 1 é necessária quebrar o selo 1 a 2 horas antes da utilização, lá está, vamos abrir, ok? Também é uma consistência em gel, ok? Ela é assim, Como vêem, eu não poupo no produto, ok? Não poupo, assim, é em gel, e então vamos realmente não esquecendo sempre a zona do pescoço, movimentos de dentro para fora, de forma ascendente, ok? Esta última ampula realmente vai, ou seja, os benefícios dela vão recair sobretudo a atenção nos sinais de envelhecimento, ok? Ou seja, estamos aqui a falar de rugas, linhas de expressão, mas, ou seja, no fundo é a ampula anti-idade, e então vamos lá ver o que é que nos espera nesta última fase de tratamento com as nossas ampulas, ok? Alguma dúvida? Mande a mensagem e estaremos então presentes na próxima segunda-feira para realmente fazermos aqui um apanhado e então fazer aqui, dar aqui o feedback final. Obrigada, beijinhos!